Oi gente, Recasso do Vale agora é parceira com a Tibaia TV e ganhamos um lindo reforço, a Vi! Oi! A Vi vai apresentar o programa aqui na região Bragantina e na sua estreia visitamos Piracaia e vamos conhecer a cultura e a natureza exuberante de Piracaia. O que vocês estão esperando? Vem com a gente! Vem com a gente! Piracaia, situada a pouco mais de uma hora da capital São Paulo, é um refúgio em meio exuberante natureza, um povo religioso, um jeito simples e uma comida boa são a marca registrada da cidade. A nossa primeira parada é na Gruta de Nossa Senhora Aparecida. A Gruta de Nossa Senhora Aparecida foi construída em 2004 e é parada de inúmeros romeiros a caminho de Aparecida. localizado no alto de um morro com 1.200 metros de altura, o Santo Cruzeiro é outro ponto que vale a visita. O Santo Cruzeiro é considerado o maior crucifixo do mundo. Gente, há duas formas de chegar ao cruzeiro, de carro por uma estradinha ou pelas escadarias. Eu vou pelas escadarias e encontro vocês lá em cima. Gente, estou viva! Cheguei! Para vocês terem uma ideia, eu percorri 591 degraus para chegar até aqui. A vista é linda! Piracaia, terra da poesia das mãos, mãos de artesãos que produzem belas obras, um rico artesanato de um povo que acolhe seu visitante. Piracaia da tradição religiosa, de um povo cheio de fé, de suas belas e históricas igrejas. E visitamos a igreja matriz de Santo Antônio da Cachoeira, marco zero da cidade. Gente, é muito linda essa igreja! A igreja foi edificada em 1817, juntamente com a fundação da cidade de Piracaia. Aqui estão pintados todos os papas da igreja católica. Música Em todo o mundo, além de Piracaia, só existem pinturas semelhantes na Basílica de São Paulo, no Vaticano. Música Vânia, você sabia que Piracaia com Piguarani significa peixe frito? E que a truta é a marca registrada da cidade? Não! Isso me deu fome! Bora comer? O restaurante Breda, onde a Vânia e a Divirges foram almoçar, fica no centro de Piracaia, em frente à igreja matriz. O restaurante, que completa 39 anos, foi totalmente reformado para receber com maior conforto seu visitante. Música Estou aqui no restaurante Breda, com a Bianca, uma das proprietárias, agora representando o pai dela, João Breda, e vai falar um pouquinho desse restaurante tradicional em Piracaia. Nós trabalhamos com vários pratos. A nossa especialidade hoje são as trutas. É um restaurante muito conhecido pelas trutas de Piracaia, porque um dos maiores criadores de trutas do Brasil está aqui em Piracaia. E o nosso restaurante ficou muito conhecido por conta das trutas. Nós oferecemos uma variedade de peixes e hoje nós trouxemos os pratos, as trutas principais, que nós costumamos vender mais aqui no restaurante. Então nós temos a truta com molho tropical, é uma mistura de doce, que é super interessante, que você leva o molho de alfaparras com mel e maracujá. Então o maracujá traz uma acidez, mas o mel dá aquela quebrada no sabor. Então fica incrível essa combinação. Ela é servida acompanhada de brócolis e batata sauté. Nós temos uma opção para quem gosta de molho branco, né? É uma truta que vem bem servida, porque ela acompanha purê de batata, acompanha camarão, alcaparro, também servida com brócolis. Então, e também gratinado aí ao forno além. Então todos os nossos peixes, todos os nossos pratos, são gratinados no forno além, o que trazem aí um sabor mais do que especial aos pratos. E aí nós temos uma versão, que é uma das primeiras versões de quando nós trouxemos a truta para o restaurante Breda, que é a truta real. É a truta regada ao molho de manteiga, com amêndoas. Essa truta é muito especial, meu pai gosta de falar bastante aí nas entrevistas que ele dá, que essa truta vem da realeza dos países escandinavos. Então, assim, em todas as festas das rainhas, esse peixe é servido como um prato da realeza. E por isso que ela chama a truta real, né? O restaurante Breda, ele está num ano muito especial. Esse ano eles completam 39 anos e já está na terceira geração, certo, Biana? Isso mesmo, certíssimo. Nós estamos hoje aqui representando o nosso pai. Nossos pais, na verdade, João Breda e a Ana Maria Breda. Os dois são os fundadores desse estabelecimento, onde nós fomos criadas, né? E todas trabalhamos. Então, eu sou a segunda filha, Ana Paula a terceira, Gabriela. E hoje temos aqui a terceira geração, que é já o João Gabriel Neto, mais velho. Que trabalha com a equipe também. Então, toda a família engajada aí na tradição do restaurante Breda, que está há 38 anos para 39 aí de tradição. Pira Caia De um povo simples e acolhedor De fé tradicional e uma rica história Da beleza expressa em seu artesanato Da comida saborosa do interior Dos lindos morros e águas Visitar Pira Caia é sentir a natureza em sua essência E sair com a certeza de que logo você vai voltar O que você está esperando? Até mais! Tchau! 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 Obrigado.